Eu preciso da sua ajuda, eles disseram que só vão descongelar o Batatinho se você se inscrever no canal pra gente chegar a 700 mil inscritos, então inscreva-se no canal. Batatinho, pelo amor de Deus, cara, eu não tô aguentando aqui, cara, pelo amor de Deus, os caras levaram o meu irmãozinho Killy, meu parceiro. O que eu vou fazer aqui agora? Pior que eu não consigo nem enfrentar eles aqui, eles são muito poderosos, ô Batatinho. Eles são totalmente poderosos aqui, ô, ali tá, é aquela ali, a fábrica do Huggy Wuggy, meu parceiro, não, não é bem a fábrica, é a loja, né, agora, né, mas eles levaram o Killy porque ficam agora espalhando boatos que eu ataco o Huggy e que isso é, é um bagulho de maluco esse negócio aqui. Cara, mas o que eu vou fazer agora pra trazer de volta o meu irmãozinho Killy, o Júnior, pelo amor de Deus. Cara, eu tô muito triste, porque eu não sei nem o que fazer aqui mais, pra trazer de volta, Batatinho, você tem alguma ideia, cara, do que a gente pode fazer pra trazer o nosso, meu irmãozinho de volta aqui, Batatinho? Você já é meu irmão aqui, já, mas eu preciso de alguma ajuda, alguma coisa do tipo, pelo amor de Deus. Opa! O que é isso? O que é você aqui? Você, você, você é amigo do Huggy, meu parceirão, por acaso? Opa, não mira esse braço aí. O que é isso? Mira esse braço pra mim de novo, você vai ver, rapaz. Mira pra mim aqui, vai, vai, mira esse braço. Brincadeira, brincadeira. Mira esse braço, ah, bom mesmo. Brincadeira, brincadeira. Nossa, até isso, até aqui eu tenho que sofrer essa parada. Peraí, 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 peraí. Peraí, peraí. Pelo amor de Deus. Se não, eu experimento recheque 2932,42, capítulo 2. É, na verdade é capítulo 3. É, 2, tá, tá, foi mal, eu errei. Não, então, você errou aqui, mas por quê, por quê? Qual que é a pergunta aqui? Tô brincando, eu sou o 2, meu, tô zoando com você. Ah, filho da mãe, é o Killie Willie, né? É, como você me conhece aqui, eu não sou tão famoso assim. O mais famoso é aquele pilantra azulado. Porque, aquele azul filho da mãe. Você é o dele também? O Hug? O Bastille não, meu, o experimento deu errado. Você tá falando do Hug mesmo ou é outro cara? Só que não tem dúvida aqui. Tá, então. Tá, falei do Hug. Ah, tá, tá bom então, porque você falou azul, podia ser muita coisa. Podia ser o Avatar. Tá, mas, continuando, continuando aqui. Então, tá, mas, e, e, bem, o que que tem? O que que você tem? Como é que você conhece? Me conhece, na verdade. Você é minha criação, minha melhor criação. Peraí, você que botou fogo em mim então agora. É isso que tá falando do Hug. Você que botou fogo em mim então. Ai, eu não vou falar nada. Então tá bom, então. Não, não, peraí, peraí, peraí. Não vai não, peraí. Por que? Por que? Você quer uma ajuda pra... 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 Você quer alguma ajuda, alguma coisa? Por que que... Não, eu não tô com fome, não. Eu tô com comida aqui. Não tem problema, não. Muito obrigado aqui. Não, qualquer tipo... Não, qualquer tipo de ajuda. Tal, pra... Pra bater num tal de bicho azul aí. Ô, bicho azul. Você tá falando que você quer... Vai me ajudar a acabar com o Hug? Bem... 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 Que... Que burquês... Tá, mas... Essa máquina aqui me traz mais lembranças, na verdade. Tá, ô, bem, bem, então... Eu, eu, bem... Já que você ofereceu, claro, eu preciso sim de ajuda. Como você pode me ajudar por acaso, senhor... É... Cientista que... Você me criou, né? É isso? Pelo que eu entendi. Eu te criei. Nhe, nhe, nhe. Por isso que eu sou meio maluquinho na cabeça, Batatinho. O cara é mais pirado que eu. Mas é complicado também. Não, não, não. Mas peraí, peraí. Pra mim te ajudar, você vai ter que pegar algumas peças, né? Pra eu poder te evoluir. Nhe, nhe. Você... Você realmente pode me evoluir? Você pode deixar mais forte mesmo? Com certeza. Nhe. Tá, isso. Isso é ótimo. Tá, isso é ótimo aqui. Se eu conseguir derrotar o que você tá falando aí, que eu pegar as peças de algum lugar, eu consigo, então. Ele ficar mais forte pra derrotar o Hug, certo? É. Nhe. Então tá perfeito. Mas peraí, né? Você já comido o Hug? Não, não. Isso é mito isso aí. Isso aí o pessoal fica espalhando a internet, é que eu fico devolando o Hug. É mentira esse negócio aí. É tudo falso esse negócio aí. Ah, sim. Nhe. Nem acredita, nem acredita. Isso aí é falsificação esse aí. Vai. Ah, mas o que que tem? Que bicho que é pra atacar? Vou botar o Zome aqui. Nhe. Zome? Que isso? Bate no Zome. Ele não tá me parecendo muito desconfiável nesse negócio aqui não, Batatinho. Fala pra você, velho. Bate neles. Nhe. Eu vou dar esse ponto. Tá bom, então. Eu vou tentar aqui. Vai. Vai, mulher corte. Toma. Toma. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu, Batatinho. Caraca, esses Zomes são fortes. Queima eles. Nhe. Queima eles. Queima eles. Eu sou muito fraco, por isso que eu tô pedindo a sua ajuda. Então eu te ajudo. Nhe. Humilde. Humilde. Tá, eu tenho que conseguir, então. Nhe. Calma aí. Não se preocupe com isso aqui. Não se preocupa. Ai, meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Ele é forte. Ele é forte. Ele é forte. Caraca. Não se preocupa. Toma aqui. Meu Deus do céu. Esse bicho é muito forte. Não vou tentar. Deixa que eu acabo. Acabei com ele. Perfeito. Consegui detonar ele aqui agora. Tá. Era esses dois aqui, certo? Tá aqui. Essa peça aqui. É sim, é sim. Era esses dois. Entendi. Então tá perfeito. Então tá perfeito. Tá. E agora? Como é que faz agora? O que eu tenho que fazer? Agora você vai fazer o seguinte, ó. Não sei. Entra aqui então, ó. Aqui é uma máquina melhor. Oxe. Então você queria botar na máquina pior isso? É porque ali deixa você mais forte. Mas ali é só para criar tudo as pequenas. Ah, então tá de boa. Pode ser essa daqui então. Eu aceito essa daqui. Essa aqui que parece que é um pouco melhor então. Vai. Pode ativar. O que eu tenho que fazer aqui agora? Só falar. Tá quieto, sofredor. Oi? Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ele está pronto, ele está vivo. Eu acho que tá legal. Doeu bastante, que nem você falou aqui. Parabéns. Tá grande, o bicho. Caraca. Eu acho que eu tô... Eu tô... Eu não tô grande. Eu tô gigantesco aqui. Pronto pra acabar com o Hug. Muito obrigado aqui. Muito obrigado, doutor. Eu tô preparado pra acabar com o Hug agora. Meu nome é Thor. Oxe, por que você mudou tanto de jeito assim? É porque eu tenho duas personalidades. O Dol e o Thor. Tá legal então. Tá, muito obrigado, Thor. Eu vou indo embora então. Vou lá acabar com ele. Não se preocupe aqui. Não, não vai, não vai. Não vai. Por que? Porque eu consegui deixar você mais forte. Ah, voltou o Dol agora. Beleza. Tudo bem, tudo bem. Você consegue deixar mais forte isso aqui? Não. Eu consegui deixar você mais forte. É, eu acho que vai ser preciso realmente deixar eu mais poderoso isso aqui, ó. Eu tenho que ganhar uns poderes no... Agora tem o poder do fogo que você falou pra mim aqui, ó. Olha lá o poder do fogo. É. Eita, você mija fogo? Não, não é mija fogo. Isso aqui é o poder do fogo, Tom. Caraca, não é tão poderoso, mas dá pra fazer... Ai, até queima o chão, parcerão. Ah, mas como é que é essa parada aí que você falou aí agora há pouco? Rapaz, você vai ter que enfrentar o cavalo. Cavalo? Cavalo. É um cavalo de mentira? Como é que é a parada? Não entendi. É o cavalo de fogo. Então, tá bom então. E aí eu vou poder ficar mais forte do que o normal agora, você acha? É, você vai ficar muito mais forte. E aí você acha que com esse poder eu consigo derrotar o Hug? O que você acha, doutor? Muito. Derrota ele fácil, né? Então tá perfeito, então. Pode tá... Pode lançar ele aí que eu vou derrotar ele, doutor. Não se preocupa. Vai palançar. Agora em frente é um cavalo. Tá bom, doutor. Caraca, cavalo de fogo. Calma, beleza, beleza, beleza. Calma aí, não se preocupa aqui, ó. Vou lançar uma fireball nele aqui agora. Leva, chifre. Toma aqui, toma aqui. Aqui, ó, meu parceiro. Esse aqui não vai fazer nada comigo, não. Toma, toma, toma aqui. Toma aqui, amigão. Caraca, ele é forte. Não se assuste. Ele parece um boi, mas é um cavalo. Não, eu tô... Não me parecendo muito cavalo aqui não. Na verdade, agora que você me contou aí agora, falou aí, me deu... É que ele é meio homem, meio cavalo e meio boi. Boi e cavalo, homem. Toma, toma. Aê, consegui acabar com ele. Ele é um boi e cavalo, homem. Detonei. Tá, ele dropou isso daqui, doutor. Tá certo isso aqui? É isso mesmo que precisa? Tá certo, mas acho que eu vou precisar de mais uma dessa. Mais uma dessa? É, em frente é um cavalo. Tá, 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 tá legal. Como é que eu posso te chamar, na verdade? Porque você muda a cada segundo. Calma aí, toma. É porque meu nome é Dou. E o dele é Tor. Tá, então eu vou te chamar de... José Valdo. Doutor. Cavalo de fogo, pilantra, velho. Vou acabar com esse cavalo de fogo aqui agora, filhão. Vou acabar com esse cavalo de fogo. Toma, toma, toma aqui. Vou tacar, toma. Toma aqui o meu poder, parceirão. Cara, meus poderes são mentes, doutor. Que bom que você me falou aqui. Eu sou meio fraco aqui, ô, ô, doutor. Beleza. Confuso isso, na verdade. Toma aqui, toma aqui. Toma aqui, meu parceirão. Toma. Ih, acabei com ele. Perfeito aqui agora. Parabéns, você venceu o Boi Cavaloni. E ele dropou isso aqui também, doutor. Olha só. Repara, dropou umas coisas de viljado. Você acha que isso aqui tá bom? Será? Sim, mas tá meio podre essas peças. Vou pegar novas. Não, tudo bem. Então, perfeito, então. Tá legal. Isso é perfeito. Tá, eu tô aqui na máquina. Pronto pra evoluir, doutor. Entra na máquina. Vou fazer um ritual. Ok. Como assim? Como assim? O que ele tá falando? O que você tá fazendo, doutor? Tá fazendo o experimento do... É meu ritual, desculpa Só me ajuda, só me ajuda, doutor O Kili, meu irmãozinho, ele tá lá na... Ele tá preso e me ajuda, por favor Ok, agora eu vou lhe passar o DNA de cavalo Ok, perfeito, perfeito Só pode começar, só começa, doutor Por favor Tá bom, vou ligar o cavalo Perfeito, perfeito Oi, pessoal, tá gostando do vídeo? Bem, eu e Batatinho viemos aqui Especialmente pra te lembrar que temos vídeos especiais todos os dias Às meia e meia, às quinze e às dezoito horas no canal Então, eu estou te esperando aqui, esses horários Agora, bora voltar pro vídeo Ai, meu Deus do céu Ai, meu Deus do céu Por uma hora, ele está vivo Eu acho que... Misericórdia Você não falou que ia colocar peças novas em mim, doutor? É, da próxima vez eu coloco Calma aí, como é que eu vou enfrentar? Você acha que eu consigo derrotar eles desse jeito? Fácil Sério mesmo? Facilmente eu consigo derrotar eles? Sério? Sim Isso é perfeito, doutor Isso é perfeito, gostei, gostei Tá legal Pera aí, deixa eu dar uma arrumada no seu inventário Você vai... Bem, eu preciso de um pouco de batata aqui Você consegue me dar um pouco de batata, doutor? Batata? Toma uma, toma duas Perfeito, perfeito Preciso de mais quatro Preciso de quatro Perfeito, perfeito Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, doutor Tá bom, doutor Eu preciso só de um pack Não quer jogar fora, então Não, não, não Fica com você, pelo amor de Deus Não vai desperdiçar comida também Vai Deixa eu fazer o seguinte aqui agora, meu parceiro Agora que eu acho que... Caraca, velho A hora que eu vi... Vai lá Nossa, eu tô... Caraca, eu sinto que eu tô forte aqui agora, meu parceiro Você colocou até uma janela na testa aqui, ó Tô muito mais forte Como eu não tô? Você tá feio Vai lá, doutor Vai lá, doutor Eu vou fazer o seguinte Você vai vir comigo? Vamos lá me ajudar, então? Acabar com ele? Jamais Já vou, não Tá É... Legal Vai pela sombra Tá bom, então Ele é meio maluco, né, Batatinha? Mas ele me ajudou bastante Até que ele é gente boa, até Apesar dele ter me feito O que tá acontecendo aí? Eu não sei Não, não Vamos só ignorar, Batatinha Vamos simbora lá Porque temos que salvar nosso irmãozinho Kili Bora, bora, meu parceiro Ok, Batatinha, ok Já deixamos já aquele cientista fajudo lá naquele lugar E agora tá na hora da gente, então, acabar com aquele Hug-Wug lá, né Que levou o nosso irmãozinho Kili-Willy Nossa Batatinha, pelo amor de Deus Cara, que saudade do nosso irmãozinho, meu parceiro Agora eu tenho o poder o bastante pra detonar ele Agora que somos este modo Kili-Willy Maluco da cabeça Meio enferrujado Porém fortes Que sente pra derrotar eles, com certeza, né Vamos abrir aqui, meu parceirão Batatinho Seguinte, aqui é uma coisa Se eu, por acaso, não conseguir escapar daqui Eu não quero que você ajude Não se preocupe, meu parceirão Porque se você atacar aqui Provavelmente você vai destruir o lugar todo ali Até as casas aqui em volta Então, faz o seguinte Deixa Tenta só pegar o meu irmãozinho Kili-Willy pequenininho Júnior, ok? Certo? Meu Deus do céu Ah lá o pilantra, meu parceirão Ah lá o pilantra Na verdade, aquele ali é um fake, na real, né Ele não é ele de verdade ali Porque se fosse Eu já ia acabar com ele E ele é meio grande aqui também, né Acho que ia ser um pouquinho complicado derrotar ele Tá, deixa eu dar uma olhadinha aqui Como é que é o sistema desse lugar aqui Fase final? Ok, eu vou pra fase final de cara aqui Tem uns blocos aqui na frente Tem um bloco invisível na frente, Batatinho Calma aí, eu acho que o único jeito de eu conseguir entrar ali dentro É se eu colocar algumas coisas nesses blocos coloridos aqui Sei lá o que é também Tá, fase número 1 Tá bom, vamos lá, Batatinho Vamos dar uma olhadinha nessa fase número 1 aqui, filhão O que é isso? Cara, é um parco É de brincadeira, né, filhão? Cara, eu sou o Kili-Willy, filhão É, é Bem Eu não queimo Eu já sou tudo queimado já Não tem como eu perder pra isso daqui Isso aqui é brincadeira pra mim Isso aqui, ó Eu posso cair quantas vezes eu quiser aqui tranquilamente Mas eu posso passar de boa aqui, ó Sem nenhum dos problemas aqui Ah, tem uma alavanca aqui, Batatinho Eu saquei já qual que é da brincadeira aqui Eu preciso de 4 alavancas pra conseguir passar no lugar Calma aí, tem 4 fases? Uma Tá bom Três Tem 4 fases, ok É isso mesmo Tá ok, deixa eu botar aqui já uma já E deixar ativado Tá, não funciona Precisa das 4 mesmo Ok, vamos aqui pra fase número 2 Vamos testar aqui, filhão Vamos ver aqui Que isso? Tô me atacando Filhão da mãe, cara Tô me atacando aqui, velho Sou mini-hugs Cara, sou mini-hugs Mas como é que eu vou derrotar Eu vou ter que derrotar todos? Meu Deus do céu Calma aí Tu! Saiam de perto Saiam de perto aqui, filhão Saiam de perto Eu vou detonar todos aqui, ó Com os meus poderes aqui Não se preocupa Meu Deus São fortes, são fortes Quer dizer, são fortes mais ou menos, né? Não pra mim que sou o Killian Weed, né? Pra mim isso aqui é de boa Isso aqui Meu Deus do céu Toma Toma aqui, ó Seu Slug Pilantra Devolve meu irmãozinho aqui Devolve meu irmãozinho Seus protótipos esquisitos Caraca, velho Bem, só acho que esse laser aqui É muito forte Ele pode ajudar a gente Ajuda a gente bastante aqui A derrotar esses pilantras aqui, ok? Deixa eu pegar aqui, ó Lançar esse... Ai, meu Deus Lançando a gente mesmo sem querer Orb da morte mortífera Beleza Pó vim, filhão Pó vim Pó vim Tem problema não Tem problema não aqui, ó Vou lançar um fogaréu aqui, ó Será que você aguenta o fogo Que eu aguentei também? Calma aí, meu Deus do céu Tem que tomar cuidado Pra não queimar alavanca Meu Deus Eu não posso tá podendo de fogo por aqui Se eu soltar Eles podem queimar alavanca aqui Espirantra Meu Deus do céu Até isso eles pensaram aqui Esperto eles, hein? Calma aí, ó Acabar com isso daqui, ó Acabar com isso daqui agora, filhão Toma Toma, amigão Beleza Beleza Só mais um isso aqui, perfeito Tá Consegui a alavanca Meu amigão Eu vou deixar você aqui, beleza? Pó ficar nesse lugar aqui Mas, ó Se você tentar alguma coisa Contra a família Criwili Eu vou te pegar na pancada, legal Vamos fechar aqui, ó Fecha esse lugar aqui Beleza Tem a fase 3 aqui, ó Consegui mais uma alavanca Vou colocar aqui, ó Essa alavanca aqui Tá Não dá pra me abrir ainda Ai, que coisa, cara Tá Vamos aqui, então Fase número 3 Que medo O que pode Cara, o que será que é aqui, Batatinho? Ai, meu Deus do céu Que medo, Batatinho Cara, tacou Cada vez mais complicado aqui, Batatinho A gente precisa tomar muito cuidado aqui Precisa tomar o maior cuidado possível Vamos lá, vamos lá, Batatinho Vou abrir aqui em 3, 2, 1 E Abre Ah, velho É ela, velho É a Kissimmee Essa aqui é a esposa do Hug Meu Deus do céu Calma, eu preciso comer um pouco de batata aqui Pra me recuperar um pouco da minha vida Meu Deus do céu Eu não esperava por essa daqui Tá, eu preciso da Da alavanca que ela tem Deixa eu tacar fogo nessa pilantra aqui Calma, só que eu tenho que apagar esse fogo também Porque se ela Queimar a alavanca É um problema Eu não sei o quão forte Essa Kissimmee é Ela pode ser fraca Ou ela pode ser muito poderosa Então Vamos lá, vamos lá Vou tentar tacar um fogarão nela aqui Pra largar de ser tonta Super fogo Tá bom Cuidado Eu não posso tacar muito fogo aqui Eles tem Nossa, eles fizeram isso aqui Especialmente pra mim esse pilantra Lançar esse poder aqui, ó Dark Orb Beleza, molecote Deixa eu comer um pouco de batata aqui agora Até eu tô com meus efeitos aqui agora Lascou, lascou Tá Laser Da morte mortírio Vem cá, vem cá Ô Kissimmee Toma, amigão Toma aqui, amigona Meu Deus do céu Caraca, ela é muito Ela desvia muito Meu Deus do céu Ou eu sou muito cegueta Pode ser Ou os dois também aqui, ó O bem Por sorte que eu escuto lasers aqui da minha testa Então Tá tranquilo Deixa eu só abaixar um pouco de som aqui, ó Desse negócio também Porque pelo amor de Deus, né Que barulhinha isso aqui é Toma Toma, amigão Caraca, ela é muito forte, velho Claro, ela é esposa do Do Hug, né Tinha que ser muito forte Claro que ela é Meu Deus do céu Ela acabou comigo Ela acabou comigo Meu Deus Eu vou ter que correr até lá Pelo amor de Deus Ela detonou comigo aqui Tá bom, tá bom, tá bom Cadê o Batatinho? O Batatinho ficou por lá, será? Será que o Batatinho tá segurando as pontas pra mim lá? Caraca O Batatinho Olha, o Batatinho é brabo O Batatinho é brabo, filhão Meu Deus do céu Tá, vamos chegar até lá Vamos chegar até lá de novo, meu parceirão Eu preciso derrotar ela aqui pra conseguir Cara, e eu não tô conseguindo derrotar nem ela Imagina o Hug Eu tô com medo de não conseguir derrotar o Hug Depois de não conseguir nem derrotar ela direito Calma Vamos, vamos até lá Vamos até lá de novo Ela não pode ter recuperado tanta vida Só isso Pelo amor de Deus Tá bom, tá bom, tá bom Chega até lá, chega até lá Beleza, beleza Chegamos aqui Perfeito Ah, o Batatinho tá aqui comigo Eu não tinha percebido Beleza, o Batatinho tá aqui Perfeito Perfeito, filhão Perfeito aqui, ó Lançar um fogarão nela aqui agora Super laser Super laser Conseguimos Ok, ok Dropou a alavanca aqui que eu queria Deixa eu fechar essa sala aqui Horrorosa dela aqui A sala maligna Maléfica dela aqui Quer dizer Pesar que eu também sou meio maligno Mas, bem Coloca nessa marrom E agora falta só a última Pera aí Se a última fase Provavelmente é o Hug Né, que ele pegou o Killie Willie Deve tá segurando, certeza Quem será que é a quarta fase, cara? Meu Deus do céu É a boneca Meu Deus do céu Ela é a boneca maluca da cabeça Caraca Sai fora, sai fora Sai fora, meu Deus do céu Caraca, ela é forte Ela é forte Essa boneca aqui, hein Meu Deus do céu Toma aqui o meu fogo Toma meu fogo aqui, ô boneca Toma aqui Vou acabar com ela Vou acabar com ela aqui agora Toma, 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 toma Super laser Super fogaréu Beleza, beleza Estamos soltando bastante poder nela aqui agora Ela é meio baixinha Ah, descobri uma fraqueza dela De cara, cara Assim tão fácil Ela é muito baixinha Ela não consegue subir na caixa Ai, que tonta Tá bom, tá bom, tá bom Aqui, ó Toma, toma, filhona Toma aqui Beleza, beleza Vou acabar com essa daqui Essa boneca vai ser a mais fácil de todas aqui Toma aqui, bonequinha Toma aqui, boneca Acabamos com ela aqui agora Perfeito, tá E agora, batatinho Finalmente Temos aqui agora Alavanca O suficiente Com nossos poderes de Kiss É, de Killie Willie Na sua forma Deus Suprema aqui Vamos acabar agora com O Pilata do Hug Eu espero que pelo menos Esteja tudo certo Vai, moleque Agora dá? Dá pra passar Ai, batatinho Eu tô meio nervoso, batatinho Não vou negar não, meu parceiro Tô meio nervoso aqui, meu parceiro Bora lá, bora lá Vai, 3, 2, 1 e Abre É ele, olha lá ele, olha lá ele, filhão Olha lá ele É tu mesmo Amiguinho, Killie Amiguinho, Killie É meu irmãozinho ali, meu irmãozinho, gente Pelo amor de Deus Caraca O Pilantra tá ali, o Pilantra tá ali Vou atirar nesse Pilantra aqui agora Toma, 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 toma O Pilantra é grande, não consegue passar pra cá É Não consegue passar pra cá É isso mesmo que eu tô entendendo? Vamos lá, vamos lá, filhão Vamos lá, filhão Cara, ele não consegue chegar até aqui Isso é perfeito A gente tem que aproveitar desse Fraqueza do inimigo aqui Principalmente desse Hug Que é um Pilantra aqui Calma aí, calma aí Beleza Toma, 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 toma Meu Deus do céu, meu Deus do céu Meu Deus do céu Calma, calma Pelo amor de Deus Vamos usar mais um poder nele aqui agora Toma o poderzão brabo Beleza, molecote Beleza, aqui ó Tu Fogarel, fogarel, fogarel Vou acabar com ele aqui agora Vou acabar com esse Hug aqui Com toda certeza É se ele não acabar comigo primeiro, hein Pelo amor de Deus Calma aí, calma aí Vamos lá, vamos lá, vamos lá Tira, tira, tira Toma aqui Toma aqui Não é isso na minha testa Vou acabar com esse Hug Cara, meu Deus do céu Ele é realmente um boss forte aqui Ele é mais forte que todos aqui até agora Calma, 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 calma aí Vamos lá, vamos lá, vamos lá Acabei com ele Detonamos aqui, batatinho Finalmente Conseguimos derrotar aqui o Hug E agora Irmãozinho Finalmente Vem pro braço do irmãozão aqui, meu parceirão Não se preocupa Eu tô aqui Eu vou estar junto com você Não se preocupa A partir de hoje aqui, ó Não vou descuidar mais de você E vou estar aqui cuidando de você Não se preocupa, ok? Gente, seguinte Conseguimos aqui ganhar desse pilantra Desse Hug Wug aqui E conseguimos resgatar também o nosso irmão Que é isso que é mais importante de todos, ok? Então é isso, gente Muito obrigado por ter assistido esse vídeo aqui Um grande abraço Valeu, falou E nunca desista de suas batatas, né? Batatinho Vamos lá embora Querido ele, meu irmãozinho júnior Bora, bora E aí Obrigado.